Diocese Romeira Cearense faz aniversário, mas está sem bispo e perde sua principal estrela da Pastoral da Comunicação. A boa notícia no JCTV com a jornalista Giovanna Leonardi. Diocese de Crato, no Ceará, celebrou dia 20 de outubro seus 107 anos de criação. A centenária Diocese Romeira Nordestina está vacante. Dom Gilberto Pastana de Oliveira foi elevado para arcebispo metropolitano de São Luís do Maranhão. Desde 2 de junho de 2021, Crato aguarda que o Vaticano aponte o novo bispo. Mas se a Diocese perdeu seu pastor em junho, agora em outubro perdeu uma agente de Pastoral extraordinária. A jornalista Patrícia Silva, uma das referências mais expressivas formadoras de Pastoral de Comunicação, anunciou seu desligamento da Diocese de Crato. A Dinâmica Repórter passa a integrar elenco de profissionais de rede de ponta do país. Talento, habilidade, conhecimento. Patrícia Silva é uma jornalista completa, inteligente e criativa. Crato está sem bispo diocesano e sem sua estrela da comunicação. Mas como é a terra do Padinciso, tudo há de se arrumar para a maior glória de Deus, no devido tempo. Giovana Leonard para a Rede Vida, juntos para olhar além, é isto.